Nós estamos de volta e o governo de São Paulo anunciou convênios de quase 50 milhões e meio de reais para 140 municípios de interesse turístico, que é um marco aí para a retomada do projeto que foi criado há dois anos e meio. E aqui ao vivo nós conversamos agora com o secretário de Turismo e Viagens, Vinícius Lumertes. Seja bem-vindo, secretário, ao SBT Interior. A gente está aqui para falar de um tema extremamente importante. Vou começar te perguntando sobre o setor de turismo, que a gente sabe que foi duramente impactado por causa da pandemia. E de que forma esses recursos anunciados pelo governo do Estado poderão ser aplicados para fomentar esse setor? Bom, primeiro, Jéssica, obrigado pelo convite a todos os telespectadores do SBT Interior. A minha alegria é de falar em retomada. No final do ano passado nós iniciamos uma retomada, mas não haviam as vacinas, então não havia sustentabilidade. Faltaram vacinas. Agora nós tivemos esse impacto da segunda onda, mas nós já estamos a caminho de vacinas, com a Coronavac, que é 80% das vacinas no Brasil hoje. Precisamos de mais vacinas que venham do governo federal e temos a Butanvac, que se licenciada pela Anvisa, produzirá mais 100 milhões de vacinas com o IFA brasileiro. E por que isso é importante? Porque isso nos dá autonomia e à medida que entrem vacinas, o turismo vai junto e de forma sustentável. 30% de cobertura vacinal em duas vacinas mostraram, demonstraram nos Estados Unidos que as reservas de hotéis e o andamento do turismo foi para 76%. Nós estamos em menos 40% ainda, porque nós não chegamos lá. Se for aprovada a Butanvac, se vierem vacinas federais para ajudar o esforço da Coronavac em uma outra dimensão, há mais e mais e mais até o final do ano, nós chegaríamos até ultrapassar o fim de 2019, que foi um momento brilhante do turismo aqui em São Paulo, com São Paulo para todos, campanhas, etc, etc. Se não, nós vamos ficar um pouco abaixo. Isso vai depender desse ritmo. Mas a nossa crença é que o segundo semestre será um semestre de retomada. A velocidade da retomada vai depender dessa questão das vacinas, viu, Jéssica? Não tem... Há que fazer essas duas coisas juntos. Por isso, nós precisamos de ir avançando e ir vacinando ao mesmo tempo. É, apostar todo aí o nosso otimismo para a liberação dessas vacinas. Secretário, a gente sabe que esse é um processo, a liberação desse recurso é um processo bem criterioso, né? Então, eu queria saber do senhor quais os critérios que foram usados para a seleção desses 140 municípios, inclusive 30 que são aqui da nossa região. É, nós ficamos felizes ontem, quando o governador fez o autorismo, junto com o Rodrigo Garcia, com o nosso secretariado, de podermos retomar, primeiro, com os MITs, né? Com os MITs, aqui são 34 MITs que receberão 12 milhões e 200 mil, né? Desse total dos 50 milhões e 400, esse ano, e mais rapidamente possível, porque agora tem o sem papel, eles vão dar entrada e vão começar a receber esse recurso. Depois ainda tem, proximamente, as instâncias. São municípios que têm um recurso a maior, são municípios com turismo mais envolvido e tal, etc. Ou a mais tempo, né? E aí nós teremos, então, mais recursos para mais obras, para gerar mais empregos, e que vem num momento que nós também estamos voltando com a promoção. Domingo começa uma campanha nacional, como a gente fez em 2019, do São Paulo para todos, de São Paulo abraça o turismo, mas com o esforço das vacinas do Butantan, com os cuidados, com, enfim, com o álcool gel, com o afastamento necessário para fazer essa transição, né? Para que os empregos voltem, que as obras comecem a acelerar. No ano passado nós mantivemos 250 milhões em obras, agora nós estamos mantendo as obras que vínhamos construindo e dando assinatura para novas. Isso não pode ser olhado de forma isolada como só esse ano. É esse ano, ano que vem, o outro e o outro. Então, isso é uma rampa de crescimento do turismo. E esse turismo regional vai crescer muito. Por isso, hoje, nós estamos votando agora, lá na Assembleia, os distritos turísticos, que é aquela coisa de Orlando, de Cancun e de coisas menores, mesmo ambientais. Estão votando na Assembleia essa legislação nesse momento. Isso é muito positivo, porque São Paulo tem muita demanda por parques naturais que estão sendo concessionados, mas também tem muita demanda por parque temático. Então, nós estamos criando um ambiente mais favorável para um turismo de proximidade e que ajuda, quer dizer, uma coisa ajuda a outra, né? Obras pequenas em todos os municípios, legislação favorável, crédito turístico, que nós colocamos aí, 2 bilhões que ela desenvolve, que não é necessário no nível da crise, mas pós-crise vai fazer a diferença quando as pessoas, as empresas, estiverem melhor. Então, é uma soma, viu, Jéssica, de esforços. E esse gesto é muito importante. Esse gesto é um gesto que o prefeito tem como fazer um discurso na prática, porque o recurso vai chegar na sua mão e ele vai fazer obra turística e programar novas obras nos próximos anos. É pensar no futuro, né, secretário? Fazer o futuro acontecer e fomentar essa questão do turismo no estado de São Paulo e principalmente aqui na nossa região, que a gente sabe que tem capacidade para isso. Secretário, muito obrigada pela participação ao vivo aqui no SBT Interior. Eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou dessa notícia, principalmente quem lida aí com esse setor de turismo, que foi abalado, mas há de melhorar daqui para frente. Secretário, mais uma vez, muito obrigada pela participação e até a próxima. Obrigado a vocês, um grande abraço a todos. Bom dia, boa semana. Tchau, tchau.